Gravando Além de trabalhar Como ir pra cortadeira Nas casais Bahia Mama África Amiga mãe É mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como ir pra cortadeira Nas casais Bahia Mama África tem Tanto que fazer Além de cuidar Além de fazer Filhinho tem que entender Mama África Vai e vem Mas não se afasta de você Mama África Amiga mãe É mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como ir pra cortadeira Nas casais Bahia Quando Mama sai de casa Seus filhos são no dulce Um rolo lá no jazz Mama tem calor nos pés Mama precisa de paz Mama não quer brincar mais Filhinho dá um tempo Um canto de contratempo Um ritmo de vida de Mama Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como ir pra cortadeira Nas casais Bahia Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Além de trabalhar Como ir pra cortadeira Nas casais Bahia Deve ser legal Senegal no Senegal 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 Mama África A minha mãe A minha mãe A minha mãe A minha mãe E aí E aí E aí Obrigado, galera!